E o volante Leandro Melo, que está entre as primeiras renovações do Alvirubro para a próxima temporada, está confiante. Ele foi um dos destaques do elenco Alvirubro deste ano e agora está confirmado, renovou o contrato, vai jogar em 2020. Um calendário que está recheado, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual e Série D. Leandro Melo, volante aqui do América. Leandro, conta pra gente como é que foi renovar com o clube. E você teve tanto destaque este ano com a torcida e principalmente com o time, né? Muito, muito feliz, né? A conversa foi boa, a diretoria também não mediu esforços para a minha renovação, né? Agradeço muito e fico feliz por ter o meu trabalho reconhecido também. Vi que deu uma repercussão boa nas redes sociais, a torcida apoiando. Aos 33 anos, Leandro Melo chegou no América quando a equipe estava na metade do campeonato estadual. E logo se viu com a missão de conquistar um título que a torcida aguardava há três temporadas. Foram 19 partidas com a camisa do Alvirubro, entre Potiguar, Copa do Brasil e Série D. Mas na disputa mais importante ele teve que ficar de fora, já que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fiquei lá de fora e vi o que o torcedor sofre, né? Fiquei lá de fora torcendo também. Eu fui lá para Jacuípe, né? E vi o que ia ser torcedor do América, né? Mas eu tenho certeza que o ano de 2020 aí promete, promete muito. O América foi campeão da Copa do Nordeste em 1998. Por isso, o volante acredita que na próxima temporada, a competição será uma atrativa a mais, principalmente para a torcida. O calendário maior, né? Tem uma outra competição muito forte, a Copa do Nordeste, né? Um atrativo muito grande para o torcedor também, né? Ir ao estádio, se associar, virar sócio do América. O América precisa, né? De que o sócio abraça ainda mais. A torcida já nos abraçou, não tem, assim, não tem o que falar. A torcida é maravilhosa, é espetacular, a festa que fazia no campo. Mas a gente espera que com esse calendário o torcedor venha ainda mais, nos abraça ainda mais para que nós possamos conseguir esses objetivos. Apesar de não ter alcançado o principal objetivo do clube em 2019, na próxima temporada, ele estará de volta ainda mais motivado e ciente que a sua responsabilidade no clube também será maior. A gente tem que receber o pessoal que vai chegar de fora, a gente tem que falar para eles como funciona o clube, como que é jogar na América, a pressão que é jogar na América, a responsabilidade que é jogar na América. E todos têm que estar cientes disso, que estão vindo para um grande clube. Obrigado. 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 Obrigado.